Foi a tua estreia com o Citroën C3 R5, o que é que achaste de todo este envolvimento desta prova? E fala-me do carro, fala-me de todo este envolvimento neste rali, neste primeiro rali pós-pandemia. E pronto, e o que é que sentiste agora com este teu novo C3 R5? Em primeiro lugar, acho que é de enaltecer a organização, a escuderia de Cristal do Branco, pela forma como organizou todo o rali. Acho que é um exemplo a seguir, nós já não duvidávamos do valor e da capacidade organizativa da escuderia, mas hoje foi mais uma prova que é um clube que se pode confiar em mais alguma coisa. Contra o rali, tivemos aqui um grande adversário que foi a temperatura elevada, que nos limita bastante fisicamente. Por além disso, hoje furámos duas vezes, furámos no primeiro troço da manhã e furámos agora no segundo troço da tarde. O que a nível de resultados nos limitou completamente. O que respeita ao andamento do C3 R5, que não é meu, é da Sporting 1, foi um carro que a Sporting 1 me dispusou para eu vir fazer esta prova teste com o carro. O carro é fantástico, é um carro que tem dado provas a níveis internacionais, nacionais. É fantástico o carro. Pronto, apenas foi, realmente foi um dia duro para nós, nos desafios que tivemos nos cursos pneumáticos. Parabéns para esta prova. Obrigado. Obrigado.